Hoje vamos ver a integral de um campo vetoral ao longo de uma curva, ou integral de linha de função vetorial. Aqui nós temos dois vetores, um deles poderia ser a força e o outro deslocamento ao longo de uma curva. E aqui, claro, tem um angulozinho entre os dois. E o que a gente sabe? A gente sabe que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Dois vetores, produto escalar dos dois vetores, vai dar o trabalho. Então, o trabalho é o que a gente vai calcular fazendo a integral de campo vetoral ao longo de uma curva. Isso aqui também pode ter uma formulazinha que diz que produto escalar de força e deslocamento é calculado fazendo o módulo de F, módulo de D, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Este ângulo aqui é importante, né? Que isso aqui é o trabalho. E este ângulo aqui vai dizer o quê? Se o ângulo for menor que 90 graus, aí é um valor positivo e o trabalho vai ser positivo. Se o ângulo for igual a 90 graus, aí, claro, 90 graus é zero, o trabalho será igual a zero. E, finalmente, se o ângulo for maior que 90 graus, aí o trabalho, o cosseno de algo maior que 90 graus é negativo, então o trabalho é negativo. Sinal do trabalho. Então, o que acontece se o campo, aqui no caso é uma linha reta, né? Se o campo de força não for constante e nem o caminho for uma reta? Bom, aí o que nós temos aqui? O caminho não é uma reta. E aqui está a força. Bom, aí a gente faz o seguinte, né? A gente pega um pedacinho bem pequeno aqui da trajetória. Esse pedacinho pequeno a gente chama de DR. DR, um pedacinho pequeno. E fizemos, né, que o trabalho, trabalho, um pedacinho do trabalho, bem pequeno, é força. Isso é só um pedacinho. Aí eu somo tudo e como é que se soma? Botando a integral. Com a integral a gente soma, corta, corta. Aí o trabalho vai ser a integral de F escalar DR. Aí a fórmula, pessoal, ao longo da curva. Dessa curva aqui. Então, isso aqui, ó, é integral de campo vetoral ao longo de uma curva. Este R aqui, e aí nós vamos ter que ver o vetor, né, da curva parametrizada. Este R poderá ser F mais G, J, né? Se for 2D, mas também poderá ser 3D. E aí, se for 3D... Então, aqui está, 3D, tem só mais um termo aqui, mais uma componente. Uma variação dessa forma, né, a gente pode saber que... E aí, sabendo disso, nós vamos pegar e colocar aqui que o trabalho pode ser feito pela integral de F de R de T, colocando a função aqui, R de T, dentro da função F, e vezes R' de T, R' de T, 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 T. Então, vocês já têm outra formulazinha que vocês poderão usar, que é essa aqui. E nós vamos fazer isso quando estivermos desenvolvendo exercício. Então, tem essa formulazinha aqui, e a variação para essa aqui também, para resolver exercícios, tá? Outra variação que pode ser feita, né, a partir disso, vocês podem considerar que F de X e Y é M vezes I, N, J e P, K. Claro que o M está em função do X e Y, eu vou omitir isso para não poluir muito, o nosso formulário. Então, só coloquei M, N, P. Então, a gente pode fazer com a integral sobre a curva, né, M, N, P. Escalar DR, DX, DY, DZ. DX, DY, DZ. E aí, fazendo o escalar disso, vai dar a integral sobre a curva, né, de M, DX, mais N vezes DY, mais P, DZ. Tá? Então, outra forma, né, outro formato como poderá ocorrer. Então, nós já vimos três jeitos diferentes. Então, aí estão as três formas como poderá aparecer, né, essa fórmula aqui, esta aqui que a gente vai começar a usar agora, e esta aqui é outro formato que poderá aparecer, né, trabalho realizado por uma força ao longo de uma curva C. É uma força de um campo vetorial. Vamos agora fazer exercícios, então, usando essas formas. seja-se a parte da parábola Y igual a X ao quadrado entre A00 e B30. Então, C é uma curva, né, que é uma parte dessa parábola. Se F, né, o campo vetorial, é uma função força que atua em XY, ache o trabalho ao longo da curva C, letra A, de A00 até B39 e depois letra B, de B39A até A00. A00. Então, 2 se inverteu o sentido e aí nós queremos calcular o trabalho. Então, vamos fazer o gráfico disso aqui. Esse aqui é o gráfico, né, está falando que é de, é uma parábola, é um ramo de parábola. Nesse sentido aqui, está claro que o sentido é de A até B, então, vou colocar uma setinha aqui, representando que o sentido é este. nós temos que isso aqui é uma curva, Y igual a X ao quadrado, vamos parametrizá-la, como é que se parametriza? Eu vou chamar o X de T e o Y vai ser T ao quadrado. Pronto. A curva com a partícula vai se deslocar está parametrizada. De onde a onde? Importante ressaltar que é de zero, sai do zero, zero até B 3 e 9. o T como o T é igual a X então eu olho o comportamento do X ele começa em zero e termina em 3. Então o T como ele é igual vai ser de zero até 3. Está aí o intervalo. Esta curva parametrizada eu vou escrever daquele jeito habitual assim, né? o vetor parametrizado T e mais T quadrado J não tem K é no plano. Está ok. Feito isso qual a formulazinha que eu vou usar para calcular o trabalho? A formulazinha que eu vou usar é a integral de F de R de T vezes R' de T dt produto escalar aqui. Isso quer dizer que eu vou colocar dentro do do F o R sabendo que o F é quem mesmo? F XY é menos Y vou escrever desse jeito vírgula X J né? Posso escrever também Y menos Y mais X J E aí nós temos que fazer a integral de A até B onde o A é 0 e o B é 3 então integral de 0 a 3 dentro do F eu ponho R então vamos lá no R o R aqui o X é T e o Y é T ao quadrado então a gente coloca no lugar do Y T quadrado mas tem um menos na frente então fica menos T quadrado vírgula e no lugar do X é T sim no lugar do X é T T produto escalar estou precisando da derivada vamos derivar aqui R linha de T 1I mais 2TJ eu também poderia escrever é bom você se acostumar 1 e 2T é a mesma coisa é outro jeito de escrever vamos trazer para cá 1 e 2T DT agora vamos fazer o produto escalar e calcular isso aqui produto escalar é o primeiro termo com o primeiro termo segundo termo com o segundo termo integral de 0 a 3 menos T2 vezes 1 dá menos T2 T vezes 2T dá mais 2T quadrado DT como os polinômios tem o mesmo grau posso juntar integral de 0 a 3 T2 DT isso é uma integral muito fácil é T 2 mais 1 sobre 2 mais 1 de 0 a 3 que vai dar T3 sobre 3 de 0 a 3 substitui primeiro de cima 3 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3 vai dar 9 menos 0 resposta 9 bom isso foi a letra A agora vamos inverter o sentido bom novamente agora em sentido contrário de B para A mesma coisa Y igual a X quadrado vamos parametrizar e a gente pode parametrizar chamando o X de T e o Y de T quadrado parametrizei a curva e agora inverte de 3 9 a 0 0 então olhando bem o T pertence a um intervalo que vai de 3 a 0 de 3 a 0 no sentido decrescente sim por que? porque X é igual a T e X varia de 3 a 0 então o T também varia porque eles são iguais feito isso vamos escrever o vetor aqui da curva T I mais T quadrado J feito isto a formulazinha aquela né trabalho que eu estou querendo é a integral de A até B de F dentro vou botar o R vezes R' de T dt quem é o F? o F não muda né o F é XY Y é menos Y vírgula X tá ok então o Y é integral de A até B só que agora é de 3 a 0 tá decrescendo de 3 a 0 F dentro do F eu ponho o R e aí eu vou lá o R aqui o X é T e o Y é T quadrado então ficaria menos Y T quadrado menos T quadrado vírgula X é T T produto escalar o R' eu vou ter que fazer porque eu tenho aqui o R eu posso escrever bom a gente se acostumar desse jeito aqui pessoal T vírgula T quadrado também pode escrever assim é mais confortável aí a derivada linha de T vai ser 1 vírgula 2 T e é isso que eu tenho que trazer aqui 1 vírgula 2 T DT fazendo agora o produto escalar integral de 3 a 0 menos T quadrado vezes 1 dá menos T quadrado T vezes 2T mais 2T quadrado DT menos T quadrado mais 2T fazendo isso aqui vai dar T quadrado DT novamente T na 3 sobre 3 de 3 a 0 eu posso substituir 0 ao cubo sobre 3 menos 3 na 3 sobre 3 o trabalho nesse sentido vai dar 0 menos 9 menos 9 veja que o sinal foi invertido tá pessoal o mesmo valor com o sinal invertido um comentário que eu quero fazer talvez as pessoas não se sentem não se sintam muito a vontade em fazer de 3 a 0 e queiram fazer de 0 a 3 como a gente está acostumado crescendo T quadrado DT pode fazer desde que corrija botando menos aqui se tu inverter aqui de 3 a 0 botar de 0 a 3 do menor para o maior tem que corrigir botando menos aqui na frente fazendo daí pode fazer assim também T na 3 sobre 3 que vai dar certo só tem que fazer essa compensação do menos então dá menos 3 a 3 sobre 3 menos 0 na 3 sobre 3 que vai dar menos 9 menos 0 que continua sendo menos 9 também tinha que dar o sinal foi invertido porque eu inverti o sentido então o sinal deu negativo calcule o trabalho realizado pela força F dada abaixo para deslocar uma partícula em linha reta de A 1,2 até B bom pessoal primeira coisa que nós vamos fazer vamos parametrizar essa reta parametrização de reta a gente já está cansado de fazer x igual a x1 mais AT y igual a y1 mais B vezes T está aí para parametrizar essa reta temos que achar o A e o B e o A e B se acham fazendo vetor vetor aqui parte de A e B foi esse o sentido dado então é só fazer B menos A fazendo B menos A o B é 3 e 4 menos 1 e 2 então o vetor vai ser 3 menos 1 dá 2 e 4 menos 2 também dá 2 é o vetor bom para parametrização agora da curva já temos que x é igual o x1 é o ponto de partida está dizendo que é de A para B de A o arco aqui x1 e y1 aqui x2 e y2 então partida é 1 mais A que é 2 aqui está o A e aqui o B 2T e o y y1 que é 2 também mais B 2T curva ao longo dessa reta aqui já está parametrizada importante importante também ver que de A para B eu vou pegar e descobrir o intervalo x igual a 1 mais 2 T sai de A para B então o x ele tem um comportamento de 1 ele vai valer de 1 até 13 então ele varia de 1 depois ele se transforma em 13 então colocando aqui x igual a 1 bota 1 aqui 1 igual a 1 mais 2 T e vamos ter que o T é 0 depois o x vai valer 3 3 igual a 1 mais 2 T e nós vamos ver que o T vai dar 1 se você fizer desse jeito que eu estou dizendo com essa equação sempre vai dar que o intervalo é de 0 a 1 eu estou fazendo para treinar mas sempre vai dar de 0 a 1 se fizer com essa fórmula para reta ok já temos o intervalo já temos também o vetor que vai ser 1 mais 2 T na direção de I mais 2 mais 2 T na direção de J preciso também achar a derivada que eu vou precisar na nossa fórmula R' de T a derivada disso é 2I derivando aqui mais 2 J a fórmula que a gente vai usar é a integral de A até B de F o R aqui dentro vezes R' de T DT produto escalar aqui uma vez que o F foi dado aqui só vou reproduzir para ficar próximo 1 sobre X e 1 sobre Y aqui então a integral de AB é de 0 a 1 é só copiar ali F dentro do F eu ponho o R aqui o R então tem o X o X do R é 1 mais 2 T e o Y é 2 mais 2 T então eu ponho aqui 1 sobre 1 mais 2 T 1 sobre 1 mais 2 T vírgula e 1 sobre 2 mais 2 T fechou então dentro do F eu botei o R as componentes do R vezes R' acabei de achar aqui é 2 e 2 vou colocar desse jeito 2 e 2 T produto escalar agora o primeiro componente com o primeiro e o segundo com o segundo então integral de 0 1 1 sobre 1 mais 2 T vezes 2 dá 2 sobre 1 mais 2 T mais isto vezes 2 também dá 2 sobre 2 mais 2 T D T posso separar todo mundo aqui integral 2 pode vir para fora DT DT 1 mais 2 T de 0 a 1 que seria este aqui o 2 eu passei para fora mas vou passar o 2 para fora também integral de 0 a 1 DT sobre 2 mais 2 T H tem eu tenho duas integrais para fazer vou fazer separado e depois vou trazer o resultado para cá bom essa primeira integral aqui é o caso do D U sobre U que é logaritmo de U mais A constante sendo que o U aqui é 1 mais 2 T e a derivada deste U é 2 DT logo DU sobre 2 igual a DT substitui por isso que o nome é método da substituição integral de 0 a 1 o DT é DU sobre 2 sobre 1 mais 2 T que é o nosso U este 1 sobre 2 vem para frente ficará 1 sobre 2 integral de 0 a 1 DU sobre U 1 sobre 2 logaritmo de U como é definida não tem a constante não vai a constante só que o U aqui é ficará 1 sobre logaritmo e o U é 1 mais 2 T 1 mais 2 T de 0 a 1 substitui 1 sobre 2 logaritmo de 1 mais 2 vezes 1 vou botar assim porque esse 1 meio vai pegar o resultado aqui logaritmo de 1 mais 2 vezes 0 1 meio logaritmo de 3 menos logaritmo de 1 logaritmo de 1 é 0 então fica logaritmo de 3 sobre 2 esse é o primeiro resultado e esse resultado eu posso trazer né primeiro resultado aqui 2 que estava na frente vezes logaritmo de 3 sobre 2 tá o primeiro resultado eu fiz agora vamos fazer o segundo que é integral de dt sobre 2 mais 2t igualmente du sobre u sendo que u é 2 mais 2t e derivada de u é 2 dt e logo du sobre 2 é igual a dt vamos substituir integral de 0 a 1 o du aqui pessoal aqui eu copiei errado é dt sim eu transportei errado porque lá é dt sobre 2 mais 2t eu já estou botando du bom o dt o dt é du sobre 2 agora sim du sobre 2 sobre 2 mais 2t 2 eu então este 1 meio vem para frente igualmente integral de 0 a 1 du sobre u e finalmente chegamos naquilo que eu queria fica 1 meio logaritmo de u de 0 a 1 e 1 meio logaritmo de 2 mais 2t de 0 a 1 substitui primeiro 1 ficará 1 meio vezes logaritmo de 2 mais 2 vezes 1 menos logaritmo de 2 mais 2 vezes 0 ficará 1 meio logaritmo de 4 menos logaritmo de 2 tem uma propriedadezinha dos logaritmos que me permite escrever que log de a sobre b é log de a menos log de b que eu vou fazer aqui em sentido contrário eu vou pegar e botar esse menos embaixo que o b que é o que eu vou fazer aqui 1 meio log de 4 sobre 2 exatamente usei isso aqui vai ficar 1 meio log de 2 pronto leva esse resultado pra lá né então fica 2 que tava aqui na frente vezes 1 meio log de 2 simplificações eu posso cortar esse 2 com esse 2 esse 2 com esse 2 e teremos logaritmo neperano de 3 mais logaritmo de 2 o que que eu posso fazer aqui tem uma propriedade que me permite que log de a vezes b é a mesma coisa que log de a mais log de b eu posso juntar esses dois então comecei mais eu posso botar em forma de produto ficar logaritmo neperano de 3 vezes 2 logo mais simples possível logaritmo neperano de 6 então essa é a resposta v v v v v v se v v v v v Obrigado.